Urren Sultan a concubina do sultão que se tornou rainha. Urren Sultan foi capturada em sua terra natal e vendida nos mercados de escravos do Império Otomano. O destino decretou que ela se tornaria esposa de um sultão. A história de Urren Sultan é uma faceta única da rica história do Império Otomano. Urren, também conhecida como Rochelana, viveu uma vida que chocou seus contemporâneos e ainda inspira fascínio no público moderno. Urren Sultan foi pioneira na política de gênero, e sua história é ainda mais intrigante devido ao seu começo misterioso e humilde. Que qualidades pessoais Urren Sultan possuía que elevaram sua posição de uma escrava de aranha estrangeira para a rainha escolhida de Suleiman, o magnífico, o governante do Império Otomano. Urren Sultan, a donzela da rutênia. Muito do início da vida de Urren Sultan é especulativo ou simplesmente desconhecido. Seu nome pode ter sido Anastasia ou Alexandra Lizowsky ou Lizowska, e ela pode ter sido filha de um padre cristão ortodoxo. É geralmente aceito que ela nasceu entre 1502 e 1506. O que é mais definitivo é de onde ela veio. Acredita-se que Urren tenha sido capturado pelos tártaros da Crimeia em uma invasão de escravos na região da Rutênia do que era então parte do reino da Polônia, que hoje faz parte da Ucrânia. Os tártaros realizavam incursões regulares nesta região, capturando pessoas para serem levadas a Cafa, na península da Crimeia, para serem vendidas no mercado de escravos. Urren Sultan era uma dessas pessoas. O Império Otomano era dono do mercado de escravos em Cafa. Daqui, Urren teria sido levado para outro mercado de escravos no coração do próprio Império Otomano em Constantinopla. A viagem durou cerca de 10 dias por mar. Urren teria sido uma adolescente nessa fase, e foi isso que teria sido sua graça salvadora. Escravas jovens e atraentes tinham o maior valor no mercado de escravos. Portanto, eles teriam sido tratados muito bem, relativamente falando, a fim de preservar seu apelo e valor. Foi neste mercado de escravos que Pargalibra e Pasha supostamente comprou Urren como um presente para seu amigo de infância, Suleiman, que era filho do sultão. Os escravos eslavos eram altamente valorizados por sua pele pálida e feições finas, e Pasha pode ter sabido que Suleiman, o magnífico, achava atraente em uma mulher. Urren é frequentemente retratado com cabelo ruivo, uma característica comum entre as pessoas da Ucrânia, e pode ter sido considerado exótico no epicentro do Império Otomano. Ser cristão foi outro fator que trabalhou a favor de Urren. Era costume o sultão ter filhos com mulheres cristãs para evitar as lutas ginásticas que poderiam surgir se duas poderosas casas islâmicas se casassem. Não se pode duvidar da boa sorte de Urren até este ponto, considerando como as coisas poderiam ter acontecido para ela como uma escrava. Mas o que aconteceu depois teve menos a ver com sorte e mais com sua inteligência inata, capacidade de adaptação e habilidade política. Uma concubina na casa do sultão. A jovem escrava Rutena adquiriu dois novos nomes assim que entrou na casa real. Um desses nomes era Rochelana, que significa empregada da Rutênia, e foi dado a ela por alguns embaixadores venezianos. Seu outro nome foi aquele pelo qual a história melhor a lembra. Ela foi chamada de Urren, que significa alegre, ou a que ria em persa. Esse nome nos diz muito sobre sua natureza e porque Suleiman, o magnífico, achava sua companhia tão atraente. Muitas escravas que entravam no palácio eram colocadas para trabalhar como domésticas. Uma história sobre Urren indica que seu primeiro papel foi o de lavadeira. Nesta versão bastante romântica dos eventos, foi dito que Suleiman passou pela parte do palácio onde Urren trabalhava e ficou encantado com sua adorável voz enquanto ela cantava uma velha canção folclórica. Ele parou para conversar com ela e ficou impressionado com sua natureza despreocupada e sua capacidade de conversar. Se essa história é verdadeira ou não, nunca saberemos. Mas isso nos diz algo sobre sua personalidade. Em outras histórias, foi a mãe de Suleiman, Afsa Sultan, quem escolheu Urren para passar uma noite dando prazer ao filho. Havia centenas de mulheres no harem do sultão, e a probabilidade de essas mulheres conhecerem o sultão pessoalmente era pequena. Em preparação para esta reunião, Urren teria sido banhada, depilada, untada com olhos perfumados e vestida com roupas finas para agradar seu mestre. A nova favorita. No entanto, seu primeiro encontro aconteceu, o destino decretou que Urren passaria uma noite com Suleiman. Os embaixadores venezianos a descreveram como atraente, mas não bonita, esbelta e graciosa. A combinação de suas belas feições eslavas, seu cabelo ruivo em comum, sua delicadeza e seus modos alegres deve ter sido uma combinação atraente porque Suleiman chamou Urren para se juntar a ele repetidas vezes. Suleiman já tinha uma favorita, que também era sua consorte. O nome dela era Maidevran Sultan e ela dera um filho a Suleiman. Agora que Urren estava fazendo seu nome na corte como a nova favorita do sultão, um dia Muidevran resolveu fazer justiça com as próprias mãos e atacou Urren, arranhando seu rosto. Quando Suleiman chamou Urren naquela noite, ela se recusou a vê-lo por causa de sua aparência. Intrigado, Suleiman chamou por ela novamente e viu as marcas em seu rosto que Muidevran havia deixado. A posição de Urren como a concubina favorita do sultão foi solidificada ainda mais após este incidente. Esses eventos são muito reveladores sobre o quão inteligente Urren era, e eles mostram que ela instintivamente sabia como jogar o jogo político para sua melhor vantagem. Esposa, mãe, governante. Suleiman, o magnífico, tornou-se sultão em 1520, mais ou menos na mesma época em que Urren se tornou sua concubina. Ela lhe deu um filho, Mehmet, no ano seguinte. Quando a mãe de Suleiman, Afsa Sultan, morreu em 1534, isso deixou uma posição vaga de poder no harem que ela presidia. A morte de Afsa também significou que Suleiman agora era verdadeiramente independente, portanto, capaz de tomar uma decisão que mudaria o curso da história. Em 1533, algo realmente surpreendente aconteceu. Suleiman, o magnífico, libertou Urren de seu concubinato para se casar com ela. A lei islâmica proibia um sultão de se casar com uma escrava, então, para fazer de Urren sua rainha, ele tinha que libertá-la. Um embaixador genovês documentou esta ocasião importante em uma carta sem data, escrevendo Suleiman. Esta semana ocorreu nesta cidade um evento extraordinário, absolutamente sem precedentes na história dos sultões. O grande signor Suleiman tomou para si como sua imperatriz uma escrava da Rússia, chamada Rocholana. O império seria abalado mais uma vez quando Urren deu à luz a seu marido mais um filho. Antes disso, era costume que as concubinas tivessem apenas um filho do sultão, para que ela pudesse se concentrar na criação e educação de seu filho. No entanto, Urren e Suleiman tiveram seis filhos juntos, cinco filhos e uma filha. Apesar do fato de que a lei islâmica permitia que o sultão tomasse até quatro esposas e mantivesse quantas concubinas quisesse, Suleiman, o magnífico, permaneceu fiel a Urren e não passou tempo com nenhuma outra mulher. Quando sua primeira consorte, Muidevra, deixou Harim para seguir seu filho em seu primeiro cargo político. O que era habitual, as concubinas eram educadas de acordo para poder aconselhar seus filhos em questões de política e religião. E isso deixou Urren como chefe indiscutível do Harim. Eventualmente, em outro movimento sem precedentes, Urren convenceu seu marido a permitir que ela deixasse o Harim e se juntasse a ele no Palácio de Topkapi, onde ela recebeu uma suíte de apartamentos ao lado dele. Amor e influência no Império Otomano Urren Sultan era uma mulher inteligente. Ela compartilhava o amor pela poesia com o marido e, sem dúvida, eles tinham muito em comum. Quando ele estava ausente em campanhas militares, ele confiava a ela para mantê-lo informado sobre os assuntos em casa. Especula-se até que Urren foi fundamental para que Pargalibra, em Pasha, que nessa época era o grão-vizir e agora seu rival, fosse morto devido a sua ambição desenfreada. Urren precisava de seu juízo se quisesse proteger a si mesma e a seus filhos das conspirações e intrigas da corte. Era menos o caso de ela ser astuta e mais que ela era adepta de fazer o que tinha que fazer para manter a si mesma e a seus entes queridos seguros. Ela protegia o que era dela, até mesmo a ponto de ter acessos de raiva quando novos escravos rutenos entravam no Harim, e os casava com outros nobres para que seu marido não gostasse deles. Mas havia mais em Urren do que apenas cuidar dela. Devido ao nível de confiança entre Urren e Suleiman, ela conquistou a liberdade de presidir obras de infraestrutura na cidade, como a criação de bebedouros e banheiros públicos, projetos de caridade, como o estabelecimento de refeitórios para os pobres, e obras religiosas, como a construção de mesquitas e albergues para peregrinos. Urren também era um patrono das artes. Urren Sultan e Suleiman, o Magnífico, Uma Verdadeira História de Amor Várias cartas de amor existentes entre Suleiman, o Magnífico e Urren Sultan, demonstram o amor genuíno que esses dois compartilhavam um pelo outro. Em uma dessas cartas, Urren escreveu, Só encontro paz ao seu lado. Palavras e tintas não seriam suficientes para contar minha felicidade e alegria, quando estou bem ao seu lado. Suas cartas para ela não mostram menos fervor. Como aconteceria, Urren mudaria a história do Império Otomano mais uma vez, mesmo após sua morte. Seu desejo de estar ao lado de seu sultão foi concedido não apenas na vida, mas também na morte. Ela morreu em 1588 e foi sepultada em um mausoléu na Mesquita Suleimani, onde o próprio sultão foi enterrado em um mausoléu adjacente oito anos depois. O século que se seguiu se tornaria conhecido como o Sultanato das Mulheres, aquele no qual as esposas e mães reais exerciam o poder por meio de influência política sobre seus homens reais, tudo devido ao legado de um escravo sem nome. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos sobre Urren Sultan, a concubina do sultão que se tornou rainha? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixa de clicar em um destes vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho